O período chuvoso chegou e com ele doenças como gripes, rinites, dengue e até leptospirose. Segundo os especialistas, esse é um período do ano em que as pessoas provavelmente irão ter algum desses problemas. Mas calma, bastam alguns cuidados para você ficar protegido e passar o inverno amazônico com a saúde em dia. Estamos no período chuvoso, mas como Manaus está no meio da Amazônia, é comum a temperatura durante o dia atingir a casa dos 35 graus e terminar com muita chuva. Essa variação brusca de temperatura em um curto espaço de tempo pode causar doenças respiratórias como rinite, otite, sinusite, amidalite, além de gripes e resfriados. Aumenta de pelo menos 40% nos consultórios otorrinolaringológicos, quero crer que nos pediátricos também, por conta dessas infecções de via aérea superior. A imensa maioria é tratado sem nenhum problema, muitas vezes até sem necessidade de antibióticos. Devido a baixa imunidade, crianças com menos de 7 anos acabam contraindo mais essas doenças. Mas segundo esse especialista, dados simples podem ajudar a preveni-las. Uma orientação básica para as mães é lavar o nariz dos filhos com soro fisiológico. Você mantendo o nariz limpa, a possibilidade de elas terem alguma coisa diminuindo. Você não tem como controlar lá fora essa mudança climática, porém, na sua casa você tem que evitar o choque térmico. Dormir de cabelo molhado, pisar direto no chão quando acordar, deixar vento de ventilador ou ar-condicionado bater em você na sua direção. Outro cuidado que deve ser tomado é evitar ficar em locais fechados, com grande concentração de pessoas, como shoppings. O ambiente nesses lugares costuma estar carregado com vírus transmissores de resfriados e da gripe comum. Além dos problemas respiratórios, nesse período é muito comum o aparecimento de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Dengue, zika e febre chikungunya que deixam muitas pessoas acamadas. Por isso, é um momento para se preocupar com os cuidados de não deixar água parada em casa. Segundo esse infectologista, como nesse período as alagações são comuns, casos de picadas de bichos peçonhentos como cobras e escorpiões costumam aumentar, principalmente em locais próximos aos igarapés. O cuidado também deve estar redobrado com a leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. As pessoas que por uma questão de trabalho precisam se expor a áreas alagadas, elas devem ter cuidado de utilizar equipamento de proteção, como botas, por exemplo. Porque essa exposição aumenta o risco de leptospirose, por exemplo, e em áreas ribeirinhas, em áreas mais de mata, aumenta também o risco de picadas de cobra, dos acidentes sulfídicos. E hoje é o Dia Mundial de Combate à Aedes. Você sabia que o Amazonas é um dos estados brasileiros com maior número de pessoas infectadas pelo vírus HIV e um segundo estado com mais casos? Só em um hospital da cidade, cerca de oito pessoas por dia descobrem que tem a doença. E o que chama a atenção é o crescimento da Aedes entre os jovens de 15 a 24 anos. Por isso, um professor de biologia com o apoio da FAPEAM desenvolveu uma pesquisa na rede pública de ensino para tentar entender por que cada vez mais estudantes, que teoricamente têm acesso à informação, estão contraindo a doença. Efraim descobriu que tinha Aedes aos 24 anos de idade. Hoje, com o tratamento, ele leva uma vida normal. Poderia até esconder a doença. Mas faz questão de dar o próprio testemunho e alertar outros jovens. Hoje nós temos relatos, inclusive histórias de adolescentes que na primeira relação sexual já foram infectados com HIV Aedes. Com HIV, na verdade. Então, assim, isso para a gente é muito preocupante. Porque a gente percebe que a informação não está chegando de forma nítida aos adolescentes e jovens. Ao que tudo indica, Efraim tem razão. O número de pessoas infectadas pelo HIV no Amazonas é impressionante. Somente aqui na Fundação de Medicina Tropical, em média, oito pessoas por dia descobrem que tem a doença. E muitas delas têm entre 15 e 24 anos. Isso mesmo. Apesar do avanço tecnológico e do maior acesso à informação, cresce assustadoramente o número de jovens com Aedes. Para mudar essa realidade, esse professor, com a ajuda de seis alunos da Escola Estadual Castelo Branco, passaram a visitar colégios de todas as zonas de Manaus em busca de informações. A escolha das unidades de ensino foi por amostragem. Seguiu parâmetros estatísticos. Eles querem entender cientificamente por que os jovens aqui da capital estão tão vulneráveis à AIDS. Então eu posso observar que os jovens cada vez mais crescem a falta de informação, cresce a negligência. E muitas vezes, pela pouca idade desses jovens, não é 100% a culpa deles. A gente percebe que há uma negligência dentro das escolas, há uma falta de diálogo dentro da família. Este questionário é a base do levantamento. Os alunos pesquisados recebem orientações para preenchê-lo. Eu preciso que vocês sejam bastante honestos e sinceros para responder esse questionário. Depois de fornecer informações pessoais, como renda familiar e nível de escolaridade, os jovens respondem perguntas sobre a própria vida sexual e testam os conhecimentos sobre doenças sexualmente transmissíveis. A primeira coisa que eles têm dificuldade é falar disso, porque eles acham engraçado o tema sexo. Mas a gente procura deixá-los à vontade para tratar o assunto de forma natural. Com poucos minutos de conversa, surgem as primeiras perguntas. Aí, é a vez da equipe do professor Ederson entrar em cena. O exemplo de uma que tem cura pode ser a gonorreia. É possível, elas têm cura. Mas a AIDS ou a HIV, por exemplo, não tem cura. Você vai sempre cortar o vírus. Esses jovens são bolsistas. Recebem uma ajuda de custo da Fundação Estadual de Amparapesquisa, a FAPEAM, para participar do projeto. Tiveram que estudar bem o assunto para serem multiplicadores de informação. A partir do momento que a gente entra em contato com todos esses dados, todas essas informações, nós conseguimos compreender, mudar nosso pensamento por completo. E assim a gente passa a disseminar uma informação que ela é verídica e uma informação que a gente pode estar não só mudando a nossa própria consciência, como mudando a consciência de outros, já que jovens gostam de se formar com jovens. Quando eu me interessei por desenvolver esse projeto junto com o professor, eu visei conscientizar o maior número de jovens possíveis, a fim de que a gente possa até contribuir com a diminuição do índice de contaminação do HIV aqui em Manaus. O trabalho ainda está na fase inicial, mas logo deve alcançar os objetivos. Agora a gente está fazendo o levantamento de dados, que ele vai demorar mais alguns meses para encerrar. Mas o processo tem que ser constante. De conscientização, ele tem que seguir e a gente pretende continuar com a campanha. Não somente nesse momento, mas continuar durante o ano. Olha, e justamente para tentar ajudar ainda mais essa luta contra a AIDS, um aplicativo para celular foi lançado para o público jovem. A ideia do Viva Mais é tirar dúvidas sobre os métodos de prevenção, tratamento e diagnóstico da doença. Na era da informação, os jovens estão no celular. E como eles são os mais afetados, com HIV AIDS no Amazonas, uma equipe multidisciplinar desenvolveu o aplicativo para o sistema Android, que concentra o maior número de usuários na faixa etária de 14 a 24 anos. A gente consegue alcançar um público que é de difícil acesso, porque é jovem, porque jovem não vai para o BS, jovem não está vendo televisão. Então a gente consegue chegar a um público bem específico e vulnerável, e levar a informação até eles e discutir, não é só levar e discutir a informação com eles. No aplicativo, o usuário precisa se cadastrar e fazer as tarefas para ganhar pontos. O que a gente percebe é que a informação que existe ainda não está chegando de forma mais aberta para o jovem. O aplicativo é justamente essa, trazer uma linguagem mais acessível, de forma, uma linguagem mais aberta, com a língua do próprio jovem. Jovens que integram o projeto Viva Melhor Sabendo, participaram diretamente da escolha dos temas e da linguagem usada no app. Ter essa linguagem, ter essa metodologia de ir até o jovem através do aplicativo é muito significante e muito estruturante também para o conhecimento em relação a questões de doenças sexualmente transmissíveis, ao HIV, a como se prevenir, como se testar e como aderir ao tratamento no geral. Além de ser criado para popularizar as informações de prevenção e diagnóstico entre os jovens, a plataforma vai reunir informações sobre as principais dúvidas e sobre o comportamento dos usuários. Vai nos ajudar a conhecer melhor esse público, saber quem está acessando mais, quais são as maiores dúvidas, quais são os maiores acertos e erros naquilo que a gente pode melhorar. E chegou a hora de falar do Peladão a Bordo. Hoje o programa está em clima de tensão com a prova eliminatória da semana. Vamos saber mais detalhes sobre o reality com os apresentadores Natália Nascimento e André Ricardo. Nath, André, boa noite. Essa formação de boia promete, afinal, a Arislene está com poder de decisão depois de voltar do isolamento. E aí, conta pra gente, como é que vai ser essa eliminação? Boa noite, Amanda. E é você que acompanha o Acrítica na TV. Pois é, Amanda. A Emily, que é a rainha da semana, mandou a Arislene ficar confinada 36 horas numa suíte isolada. Ela conseguiu, ontem inclusive a gente viu que a Arislene cumpriu essas 36 horas dentro dessa suíte, saiu com mil reais no bolso e com o poder de mandar alguém pra boia. No programa de hoje, a Arislene vai contar esse segredo que até então ela guarda somente com ela. E ela vai dividir hoje com as outras companheiras e vai indicar alguém pra boia. E a gente vai saber isso ao vivo. Fora isso, Andrézinho e Ricardo, meu parceiro, a gente também vai ter uma prova eliminatória de... Conhecimentos gerais. Amanda, boa noite. Boa noite pra você ligado aí no Acrítica na TV. Hoje está imperdível o Peladão a Bordo. Até porque a gente vai conhecer as participantes aí da boia. O negócio hoje vai ferver por aqui e tem uma prova muito legal. Você foi lá no Iate, né? No Iate, eu fui lá. Iate muito lindo. Ontem eu tive a oportunidade, quando eu fui gravar a prova lá, de conhecer, mas é muito lindo. E com certeza, você que está nos assistindo vai gostar bastante. Tem que ficar ligado aqui no Peladão a Bordo. Você é boa de conhecimentos gerais? Olha, mais ou menos, viu? Acho que ia me perder um pouquinho, eu acho. Era boa na escola? Era boa na escola? Era, pai. Eu era bom de contar história. Passava lá todo dia contando história na escola. Hoje a gente vai ver essa prova que o Andrézinho e o Ricardo foi até o Iate gravar. Fora isso, a gente vai ter uma prova eliminatória de fotografia com o Cacau Mangabeira, que tem propriedade para falar desse assunto. Inclusive, ele tem várias publicações em revistas muito conhecidas, como a Vogue, Isto É, Veja, enfim, várias revistas. E ele é fotógrafo profissional da Ivete Sangalo. Só, né? Pois é. Só. Então, daqui a pouquinho, tem prova eliminatória de fotografia com o Cacau Mangabeira e a gente vai ver quem o Cacau vai mandar para a boia. E, é claro, essa boia vai ser formada junto com a pessoa que a Aris Lene também vai indicar. Amanda, então, o programa, olha, vem cheio de surpresas, viu? Exatamente o que você falou, né? Pouca coisa não. O programa hoje vai estar, olha, imperdível, com muitas novidades. Todo mundo quer saber como é que vai ser essa formação de boia. E, é claro, que a gente não vai perder nenhum detalhe. Natália, André, muito obrigada. Daqui a pouquinho, a gente está ligadinho no Peladão a Bordo. Boa noite, até já. Boa noite. E vamos dar uma olhadinha agora para saber como é que está o trânsito na cidade pelas câmeras do CIOPS? Vamos dar uma olhadinha. Essa que você está vendo agora é a imagem da Avenida Constantino Nery, no cruzamento com a Desembargador João Machado, ali próximo à rodoviária de Manaus. A via da direita segue em direção ao centro. E a da esquerda, aí que a gente vê que está o trânsito bem mais lento, segue em direção ao bairro. Então, trânsito lento na Constantino Nery, cruzamento com a João Machado em direção ao bairro. Na via que vai em direção ao centro, tudo tranquilo nesse momento agora à noite. E veja a seguir, instituição sem fins lucrativos que ajuda pessoas com deficiência pode fechar as portas por falta de dinheiro. Os detalhes, já já.